Uau, família! Se preparem, porque hoje nós vamos falar sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Como que você pode ministrar treinamentos incríveis. Vamos agora para o nosso primeiro pilar desse encontro de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Você que é meu aluno, já sabe, você que não é, ficará sabendo agora que a primeira coisa para o seu treinamento, seu Uau, é você começar estabelecendo resultado. Ô Gislene Esquierdo, por que começar estabelecendo resultado? Da onde você está tirando essa informação? Família Uau do meu coração, mais de 20 anos no mundo corporativo ministrando treinamento. Eu já sei o que funciona e o que não funciona. Então você cola aqui que vai dar bom. Então quando a gente fala em estabelecer resultado, pensa que o seguinte, o resultado é como se fosse uma bússola que vai nortear para você, que vai indicar para você qual é o caminho que você deve seguir. Como é que você deve desenhar o programa desse treinamento? O que deve ter, o que não deve ter? O que é fundamental ter para alcançar o resultado? Então o resultado, ele é essa bússola norteadora para você. E aí quando eu falo em programa, pode ser um treinamento ou pode ser um programa de treinamento. O que é um programa de treinamento? Qual que é a diferença? Então vamos supor que a sua empresa contrata a Gislene Esquierdo para ir lá dar... Ô Ju, diminui um pouco a luz aqui para mim que está estourando. Vamos supor que a sua empresa contrata a Gislene Esquierdo para ir lá dar um treinamento sobre comunicação e influência. Aí, já está bom, obrigada. Ah, eu acredito que deu. Dá uma olhadinha aqui para a sua opinião. E aí a sua empresa contrata a Gislene Esquierdo para ir lá falar sobre comunicação e persuasão. Maravilha. Qual é a carga horária desse treinamento? Oito horas de treinamento. Então eu tenho um treinamento de oito horas. Beleza. Agora vamos supor que no momento do alinhamento, que eu vou explicar já já como é que funciona, a gente decide que esse treinamento, e a sua empresa permite que isso seja feita, ou a empresa que você trabalha permite isso, ficou show, obrigado. Você vai... A gente vai organizar todo esse treinamento em quatro módulos de quatro horas, ou de oito horas. Estou viajando aqui, tá? E aí esse programa todo, no intervalo de um treinamento e outro, tem o tempo do público entrar em ação e fazer acontecer. Então quando eu falo treinamento, pode ser um único módulo, ou pode ser esse programa que é mais completo. Tá bom? Depende muito do projeto da empresa, do resultado que quer, da velocidade, enfim, do budget, da verba que a empresa tem para isso. E quando a gente fala também em programa, como eu falei, pode ser um único, ou pode ser uma capacitação com vários treinamentos, desses dois tipos. Gi, você tem algum preferido? Tenho. O meu preferido é... Nunca fez? Vamos começar com treinamento. Já fez aqui algo bem robusto? Vamos fazer uma capacitação. O meu preferido é a capacitação com vários treinamentos, tá bom? Pode me dar exemplos? Claro que eu posso te dar exemplos. Então vamos lá. Primeiro exemplo que eu vou te dar aconteceu na Schindler. Alguém aqui, gente, conhece a Atlas Schindler? Fala para mim aqui nos comentários. Quem conhece a Atlas Schindler, coloca aí eu. Quem nunca viu, escreve nos comentários a letra S de Schindler, tá bom? Eu vou contar um pouquinho para você, contextualizando sobre a empresa, pedir para a Ana aí fazer uma busca aqui de algumas informações para eu trazer dados atuais para você. Só para você ter uma ideia, eu, enquanto empresa, atendo a Schindler desde... 2007. 2007 ou 2006? Agora eu não vou ter certeza. 2007 eu tenho certeza, porque eu tenho fotos de eu grávida ministrando treinamento lá dentro da empresa. Enfim, talvez até um pouco antes. Mas, só para você ter uma ideia, a Schindler é uma empresa global que foi fundada na Suíça em 1874. Faz as contas de quantos anos existe essa empresa, toda essa história dessa empresa. Hoje é um grupo gigantesco e o grupo Schindler acredita no movimento da vida. E qual é um dos principais produtos que o grupo Schindler trabalha? São esses... Como é que eu vou falar? São esses equipamentos que proporcionam mobilidade para o ser humano. Elevador, esteira e escada rolante. Eu me lembro uma vez que a gente foi para Nova York e a hora que eu fui em um shopping em Nova York, eu sempre olho qual é a marca dos elevadores e das esteiras e escadas rolantes, sempre. E eu vi que era Schindler. Eu fiquei extremamente feliz, porque é isso, é uma empresa global gigantesca, que está em mais de 100 países ao redor do mundo. E para você ter uma ideia, ela é considerada a melhor do segmento no Brasil, segundo a Pini, P-I-N-I, que é a principal pesquisa feita sobre os fornecedores da área da construção civil no nosso país. Ou seja, é uma empresa extremamente exigente. A Schindler está em... No Brasil, a gente tem duas... Eu sempre falo a gente, porque eu me sinto parte, junto com os meus clientes. A gente tem duas fábricas. Uma aqui em Londrina, no Paraná, cidade onde eu moro, onde é a sede da UAU Desenvolvimento Humano, e uma aí em São Paulo. Mas só para você ter uma ideia também, são mais de 150 postos de atendimento pelo Brasil. Essa é uma das empresas que eu vou dar exemplo para você. De qual exemplo você vai falar? Quando a gente vai fazer treinamento na Schindler, eles já têm tudo... Toda a área de TID, que é Treinamento e Desenvolvimento, é muito bem orquestrada. Então, existem programas de treinamento. Cada líder de cada área, ele faz um acompanhamento com o seu time e ele analisa. Puxa vida! Ah, vamos dar o exemplo do Wilson. O Wilson está precisando aqui, para ele ir para o próximo nível, para ele melhorar, ter resultados incríveis, ele está precisando fazer um treinamento em comunicação assertiva. Então, eu, enquanto líder, no programa do Wilson, vai estar lá para ele fazer o treinamento. Vamos supor que uma outra pessoa da minha equipe, deixa eu escolher alguém aqui. A Yael, maravilhosa, que inclusive conhece a Schindler. Vamos supor que a Yael faz... Vamos supor que eu sou líder lá da Schindler, uma das áreas da Schindler, tá bom? Na minha equipe, eu tenho o Wilson e a Yael. E eu faço lá a leitura, pô, o Wilson está precisando de comunicação assertiva. Ah, a Yael está precisando... Eu vejo a Yael como uma potencial líder, pô, eu quero que ela faça o treinamento de liderança. Então, a Schindler já tem tudo muito bem organizado. Pode ser que o Wilson esteja precisando de um único treinamento, ou que ele esteja precisando de vários, e ele vai fazer esse programa de capacitação, como eu falei para você. Ou pode ser que a Yael só... Bom, só um. Só o de liderança e pronto. Então, estou dando aqui um exemplo prático. O que é importante para você, quando você entra numa empresa, é sempre entender como... Para você, enquanto fornecedor, tá? É sempre entender como é que aquela empresa funciona. Qual é a cultura? Quais são os valores? Qual é o procedimento que essa empresa já utiliza? E aí você vai lá e ajuda essa empresa a ter resultados cada vez melhores. Essa, inclusive, é uma das formas de você ser contratado e recontratado várias vezes. Vamos para mais um exemplo. A Anchor. A Anchor, gente, é uma empresa, também é um grupo que vai fazendo várias aquisições. Uma das aquisições que ela fez... Vou contar uma. Uma das aquisições que ela fez foi, inclusive, aqui em Londrina também, cidade onde eu moro, que é uma empresa chamada Bemis, que trabalha principalmente com a parte de... Como é que eu vou falar? De embalagens, copos, embalagens para produtos. Mas, assim, é loucura. Muitas vezes, eu não vou falar o nome de nenhum produto aqui, mas eu ia lá comer determinado bombom e eu via lá no cantinho, naquelas letras miúdas, a empresa que, ao ao desenvolvimento humano, dava treinamento, estava lá fazendo aquela embalagem. Então, existe um universo de possibilidades para você, porque são muitas empresas no Brasil e fora. Porque quando a gente fala, por exemplo, em capacitação online, daí já não tem fronteira. A Anchor, ela tem uma história também, desde 1860. Então, você pensa, como é uma empresa exigente, como ela vai fazendo essas aquisições para crescer o seu business, para poder, inclusive, trazer melhoria para o meio ambiente, trabalhando com produtos sustentáveis, é maravilhoso. E aí, só quando a gente fala ao longo de todos esses anos, a gente percebe um crescimento gigantesco e sempre cuidando do cliente, sempre primando, pelo cliente externo e pelo cliente interno, que são os seus colaboradores. Se eu não estou maluca, o penúltimo treinamento, antes de iniciar a pandemia, o penúltimo treinamento presencial que eu fiz, inclusive, foi dentro da Anchor. Então, assim, o que eu vou falar para você de exemplo da Anchor? Esse treinamento que eu fiz foi em fevereiro de 2020. A gente fez um treinamento chamado Team Building. Então, olha só, eu dei o exemplo da Schindler para você, de capacitação e programa de treinamento, e o da Anchor foi um treinamento só para alta liderança, que envolvia atividade de Team Building, que é time, uma construção de time, normalmente com atividade outdoor. fora da sala, indoor, dentro da sala, outdoor, fora da sala. Ou seja, existe um universo de possibilidades para você aí, tá bom? E, óbvio, eu estou aqui dando exemplo dos treinamentos que eu dou, que são treinamentos comportamentais. Alguns técnico, mas a maioria comportamentais. Mas isso daqui se aplica para qualquer tipo de treinamento, técnico ou comportamental. E para você traçar esse resultado, independente do perfil do cliente, independente do nicho do seu cliente, ou mesmo que você trabalhe dentro de uma empresa que faça todo esse programa de treinamento, você precisa saber fazer perguntas. As perguntas certas te levarão a um resultado muito mais exponencial. Agora, vou te dar exemplo de algumas. Sempre que eu vou alinhar um programa de treinamento, sempre, eu faço a visualização do futuro a ser alcançado. Tá? Esse treinamento é para quê? Para levar para qual resultado? Para levar para qual futuro? É como se a gente fosse fazer uma viagem. Ah, eu vou sair aqui do meu ponto atual, do ponto A, e eu vou chegar lá na outra cidade, no ponto B. Qual é essa cidade? Qual é esse ponto B? E aí você precisa, nessa conversa, nessa reunião de alinhamento, falando da reunião de alinhamento, identificar onde a equipe que vai ser desenvolvida está hoje. Aonde que a equipe que vai ser desenvolvida quer chegar. Então, tá bom. Então, nós estamos aqui, desse jeito, com essa estrutura, essas são as forças, essas são as gaps, as competências que precisam ser trabalhadas, e esse daqui é o cenário futuro. Então, você vai fazer esse movimento aqui, identificar aonde a equipe está hoje, visualizou o futuro, visualiza onde a equipe está hoje. É literalmente o que a gente fala muito dentro do universo do coaching. Tem coach aqui, inclusive, tem coach aqui, aluno, membro da comunidade UAU, também pode ser coach, porque lá dentro tem o quê? Uma formação para você, não é mesmo? Então, se você está no ponto A e quer chegar no ponto B, o exemplo que eu dei agora de uma cidade, você está na cidade A, você quer chegar na cidade B. É isso que você vai alinhar aqui. Então, tá, qual que é o ponto B? Quais são os processos a serem desenvolvidos para chegar no ponto B? Porque, gente, se o ponto B não está definido, como é que você vai definir o processo? Como é que você vai definir a estrada que você vai pegar? Se você vai parar naquele posto para abastecer ou para se alimentar? Você entende? Então, o primeiro aspecto é você traçar qual é, literalmente, esse ponto B, esse resultado. O que pode ser o obstáculo para chegar até lá? E também, não só o obstáculo, mas o que pode ser a alavanca, o que pode facilitar a jornada? Essas perguntas aqui vão te ajudar, sim, a traçar de forma bem específica, com bastante clareza, como é essa bússola que te direciona, quais são os resultados para cada treinamento. Quero saber, só do primeiro pilar, se já gerou valor para você. Deixa aí o seu comentário com a hashtag valor. Lembra também de deixar o seu like, porque ele é super, super bem-vindo aqui nesse canal. Gislena Esquiedo, vai dar mais exemplos? Sim, e tem vários outros pilares para eu falar com você. Por isso que eu sempre falo, se organiza para assistir o Encontro Al ao vivo. É toda segunda-feira, duas horas da tarde. Às vezes, eu estou viajando, mas vai subir aqui uma aula, um Encontro Al para você ao vivo, ou comigo ao vivo, ou vai subir o vídeo, porque de repente, sei lá, eu estou na estrada viajando. Mas deixa aí o seu comentário e o seu like. Vamos lá, like deixado, é novo por aqui, já aproveita para se inscrever. Esse é o canal de lives. Na descrição dessa live, eu vou deixar para você também o canal Gislena Esquerda Oficial. Lá a gente tem mais de mil vídeos publicados e toda semana tem dois vídeos novos para você. E lá a gente já passou dos 760 mil inscritos. Esse daqui é o canal exclusivo para lives que a gente fez novinho aqui. Acho que, sei lá, tem um, dois meses esse canal. Agora, se gerou valor para você, compartilha também, volta aqui, deixa o comentário, hashtag, sou multiplicador. É assim que essa família UAU cresce e a gente alcança mais pessoas. Deixa aqui o seu comentário que eu vou fazer questão de mandar um beijo especial para você. assim. Então,